Música Milha, Silas, Milha Tem três jogadores do São Paulo na meia esquerda aí Careca livre, olha o gol Regis, Careca, por cobertura Espepacular gol Gênio, gênio Veja o que fez Careca no Maracanã Olha só Tocou todo mundo, todo mundo Entrou dentro do gol, a bola bateu no jogador americano Um toque de gênio, de careca, que viaja Olha o Serginho Luizinho, boa, 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 boa Olha o gol Renato Numa bola cabeçada pelo Luizinho Renato desviou Gilmar ficou no meio do caminho E o americano empate no Maracanã Música 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 Legenda Adriana Zanotto